Imagina só, 22 filhos, 70 netos, 60 bisnetos e 4 tataranetos, todos reunidos para comemorar 90 anos de Augusto Barbosa da Fonseca. É verdade, você vai saber quem é agora. Vem comigo! Foi em 1921 que nasceu Augusto Barbosa da Fonseca. Ex-jogador de futebol, criado no Morro da Caixa, Copa Lorde e Figueirense de coração. Os nove filhos homens que ele teve, todos são Havaí, ele é Figueirense, não sei se ele tem uma mágoa por isso. Conseguimos reunir a família há muito tempo, e a gente tentava fazer isso e nós nunca conseguimos. E foi exatamente a Fabiola que reuniu toda a família. Todos aqueles, os 22 filhos, os 70 netos, os 60 bisnetos e 4 tataranetos. Aplaudiram e abraçaram aquele patriarca, que até hoje, relembra de velhas e boas histórias. Eu acho que daqui, eu me lembro, quando passar para outra vida, já sei que a minha família está toda, não vou me desprezar. Eu acho que a minha família está toda, não vou me desprezar. Eu acho que a minha família está toda, não vou me desprezar.